Olá a todos, malta. Sejam bem-vindos ao SM Pro. Eu hoje estou cheinho de pressa porque vou ter um treino de futsal. Então o vídeo vai ser muito curtinho, malta. Hoje vamos jogar contra o Game 9v1 para o nosso modo de carreira, a segunda jornada, onde tivemos sorte, conseguimos nos escapar com uma vitória fora de casa contra o Pudini, o campeão em título. E hoje vamos jogar contra o campeão da taça do último modo de carreira e contra o vice-campeão da Liga. Ficou em segundo lugar o Game 9v1 e levou a taça. Malta, este jogo é difícil de serre. O Game 9v1 é hoje a equipa mais valiosa da Liga. Eu tentei guardar a tática até a última hora da simulação, mas infelizmente não consegui. Enquanto eu estava a fazer a tática, recebi notificação que o jogo já tinha simulado. Então eu não tenho bem a certeza daquilo que fiz ou o que é que não fiz. Eu, na minha opinião, a tática ficou ao meio. Pronto, malta. É assim. Vamos ver como é que corre. Infelizmente pode não correr. Em princípio não vai correr bem. Por esse motivo e também por o jogo já ser por si só muito difícil. Eu estava a tentar jogar num 4-5-1 extremo, mas eu acho que nem isso eu consegui mudar. Vamos tentar perceber. Porque eu não tive essa noção, malta. Foi de repente... O jogo acabou e eu fui para o centro... Aqui para o centro... Oi... Não, não, não... Ih, malta. Espera aí, espera aí. Espera aí. Deixa eu voltar. Ainda não vi. Ainda não vi nada, Mauro. Ainda não vi nada. Bora lá, malta. Se calhar vocês já viram, não sei. Vamos ver como é que corre, malta. O empatezinho era ouro, malta. Era espetacular. Mas hoje não nos vamos chafar, malta. Hoje dificilmente nos vamos chafar. Ai... Se calhar vocês já viram. Ceballos. Eu não joguei com o Ceballos. Não sei porque é que ele está a jogar. Eu acho que fiquei com o 4-4-2 que eu tinha antes. Porra, malta. Porra. Grande porcaria. Dois golos deste Mateus. Nascimento. Péssimo, malta. Péssimo. Eu estou cheio de pressa. Não consigo analisar isso como queria. Quero-vos dizer uma coisa, malta, também. A Liga de Recrutamento aos Portocallis está, neste momento, terminada. Eu ainda não enviei... Não é a Liga que está terminada. É a recolha de treinadores. Eu ainda não mandei mensagens a ninguém. Eu depois mando. Mas pronto. Foi isto. 4-4-2. Estão a ver, malta. 4-4-2. Não consegui fazer tempo. Não consegui. Paciência. Veja. Eu tinha aqui o 4-5-1, malta. Estão a ver? Era assim que eu ia jogar. Eu fiz a tática e depois não fez. Não fiz a tempo. Vamos ver os resultados, malta. Zé Tigreza perde outra vez com o CM Punk. Grande resultado do CM Punk. Mas Zé Tigreza com um azar descomunal, malta. 4-17. Vitória do CM Punk. Renato Pratas perde com o Pudini, malta. Ontem eu ganhei o Pudini e o Pudini foi ganhar a casa do Renato Pratas, malta. Este campeonato está ao rubro. Vai haver muitas subidas e descidas. Temos o Carlos que fez uma vitória fabulosa ontem contra o Zé Tigreza na casa do Zé Tigreza e agora empata com o Nasa em casa. E o Nasa tem uma expulsão. E depois o Simões a ganhar também ao Israel Martins. O que é mau para mim porque eu amanhã vou jogar com o Simões. A classificação está assim, malta. Está tudo muito colado. Não há ninguém com 6 pontos em 2 jogos. Nenhuma equipa da Liga conseguiu 6 pontos. Vamos ver, malta. Vamos ver. Entretanto, dar um apontamentozinho a vocês antes de me despedir. Neste momento recebemos um comunicado. Vocês já devem ter reparado. Novidades para breve. Temporário. Temos aqui algo a chegar, malta. Algo a chegar. E pelo que dá para ler, nós conseguimos ler aqui a palavra Royal. Ok, malta? Qualquer coisa Royal. E normalmente Royal é uma coisa que é jogar contra adversários de uma maneira muito particular. É difícil descrever o que eu estou a pensar, mas pronto. Na próxima semana o SM terá uma nova funcionalidade. Estás preparado para um novo desafio. Não só envolve mais treinadores do que estás habituado. Portanto, deve ser uma Liga ou uma competição com alguns 100 ou 200 treinadores, não sei. Como também te dá a possibilidade de ganhar grandes prémios, malta. Portanto, ainda vamos ter prémios, provavelmente em Boss Coins, algo assim desse género. Não se esqueça de ter o espaço disponível, malta. Portanto, não se esqueçam de ter tudo pronto para esta competição, malta. Não sei se eles no Instagram anunciaram alguma coisa ou não. Exatamente. Diz que falta 3 dias, malta. Sai daqui a 3 dias. Get ready for a OSM, não sei o quê. Isto é outro evento. Portanto, malta, falta 3 dias para este grande evento. Obrigado a todos, malta, por estarem aqui connosco e mais um episódio. Até amanhã, malta. Até amanhã. Hoje estou mesmo cheio de pressa. Um abraço a todos. Subscreveu o canal, já sabem. Blá, 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 blá. Malta, não sei se mereço o vosso like, mas se quiserem dar por amabilidade, eu agradeço, malta. Um abraço a todos. Até amanhã.